Daniel Cain era um promissor jogador de futebol que jogou nos centros de desenvolvimento do Arsenal e do Barner Futebol Clube, importantes clubes do futebol inglês. Ele conseguia equilibrar a sua paixão pelo esporte com o seu trabalho de eletricista. Sua vida mudou de percurso drasticamente depois que sua bebida foi batizada com alguma substância ou várias sem que ele pudesse perceber, causando uma parada cardíaca em 9 de junho de 2020. Daniel passou por quase 30 minutos de manobras de ressuscitação pelos paramédicos. Infelizmente, durante este tempo, seu cérebro e a sua medula espinhal foram privados de oxigênio, resultando em lesões graves. Depois de 25 dias em coma, Daniel fez uma recuperação consideravelmente milagrosa para o alívio de sua família, que havia sido alertada pelos médicos para ficar preparada para sua possível morte, já que o caso era gravíssimo. Segundo o jornal britânico da Independente, a mãe Tracy Cain relatou que seu filho acordou incapaz de se mover ou de fazer qualquer coisa, mas as enfermeiras notaram que ele conseguia segui-las com os olhos, dando esperança de possível melhora. Em uma reviravolta notável, hoje Daniel desafia todas as probabilidades e tem lentamente recuperado sua função cognitiva. De acordo com a mãe, ele está em constante progresso, mesmo que de forma lenta. As últimas notícias dos boletins médicos dizem que sua memória de longo prazo, incluindo as mais antigas, como lembranças da infância, estão intactas, o que é um ótimo sinal neurológico. Daniel voltou para casa após ficar quase três anos no hospital. Entretanto, ele requer cuidados constantes e depende de uma cadeira de rodas para mobilidade. A família está agora arrecadando fundos na internet para lhe proporcionar uma terapia intensiva de reabilitação, que talvez permita que ele possa caminhar novamente algum dia. Apesar de existir um sistema público de saúde com semelhanças ao SUS do Brasil, chamado de NHS, o Reino Unido não custeia todos os custos necessários que uma pessoa precisa sobre questões de saúde. Neste caso, Daniel recebeu uma oportunidade através de um programa de reabilitação de uma organização chamada Neurokinex. As sessões envolvem inúmeros tratamentos intensivos que não são cobertos pelo NHS. A organização pública pagou apenas as seis primeiras sessões, que custam 63 libras por hora, o equivalente a quase 400 reais. Ele necessita de quatro sessões por semana, inicialmente e posteriormente necessitará de oito sessões semanais. Ao total, o tratamento pode chegar a custar até 24.192 libras por ano, equivalente a quase 153 mil reais. Para isso, sua família resolveu pedir ajuda mundial, através de uma vaquinha online. A polícia nunca descobriu quem foi o autor do crime. E os médicos nunca conseguiram identificar qual substância ou que coquetel de drogas foi capaz de gerar um efeito tão devastador. Ninguém foi preso. Você sabia deste caso envolvendo o jogador de futebol? O que será que aconteceu com ele? Será que colocaram algum tipo de veneno em sua bebida? Por qual motivos? Este é mais um caso com um triste fim e que até agora a polícia não conseguiu descobrir praticamente nada. Espero que as autoridades do Reino Unido encontrem provas para descobrir quem fez isso com o jogador. E o porquê? Já inscreva aqui no canal. E caso haja alguma novidade sobre esta história, publicarei um novo vídeo para que você fique informado. Obrigado e até a próxima. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima.